A visita A visita Chego em casa Tranco a porta Confiro se não esqueci nenhuma janela fechada Ato falho Confiro se não esqueci nenhuma janela aberta Bebo um copo d'água Lavo as mãos Olho para o espelho Não reparo o que vejo O relógio Marca segundos, minutos, horas O relógio não me conta se você pensa em mim Um fecho de luz na parede do meu quarto Me acorda para amanhã Espero dias cinzas E gostaria de não lembrar mais Que esses também são seus dias de preferência Resvalei na cova dos encontros afetivos Não se dizem palavras Não se dizem ações Da lembrança Não se subtrai o que a pertence Tomo banhos longos sozinha E isso se repete A minha pele ama sabão Água, calor, temperatura A minha pele ressecada Após um longo banho quente Me questiona Se eu sei que machuca a minha pele Por que me acalenta o banho quente? Por que me acalenta a sua presença? Por que a sua pele não resseca? Você sabe o meu nome? Você sabe a data do meu aniversário? Você nunca esqueceu Por que você nunca lembrou? Você nunca me amou Por que nunca me olhou? Pessoas vão embora da vida E nós estamos aqui Até desaparecermos Sermos enterrados Metaforicamente Nós não estamos enterrados Meu amor Até uma cova precisa ser cavada E nem nos demos o trabalho Quando falo de você Me exponho Um inseto Bate contra a luz Até não ter mais forças E morre sufocado Na consequência de sua força Nunca contei Sobre o dia Que esqueci o fogão aceso Tive medo Que ninguém Nunca mais Quisesse morar comigo Desfaz a mala Eu não tive coragem de te mandar para fora Você me beija muito E pede para que eu nunca o abandone Vira-se de frente para a parede E começa a chorar E diz Não me peça explicações Eu sinto muito No dia seguinte Tive notícias que havia ido embora do apartamento E havia deixado um bilhete Um dia vou te chamar para jantar Guardei na geladeira Bem no fundo Para que não perdesse Porém algumas coisas Já nascem mortas Uma caneta E um caderno em mãos Eu poderia escrever qualquer gênero textual Qualquer temática Escolho a metalinguagem A parataxi Escolho a escrita de diário Que permite contar os fatos cotidianos Na perspectiva dos meus sentimentos Assim Sinto uma liberdade maior Posso ficcionalizar O diário Guarda em si uma carga Póstuma Ele costuma ser publicado Após a morte do autor Às vezes após mais de anos Para não comprometer Seres humanos ainda vivos E receosos De em público Se defrontarem com suas vidas íntimas Na versão de Outrem Nem sempre tenho algo a contar Me interesso pelo inenarrável Nem sempre tenho algo a contar Me interesso pelo inenarrável Tchau 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 E aí